Já lá correm os dias e os partidos políticos vão fazendo o que lhes cabe, usando suas estratégias para convencer o eleitorado a votar nos seus programas de governação. A Renamo na Zambésia usou a bicicleta para fazer a sua campanha. Neste que é o quinto dia da campanha eleitoral aqui ao nível da província da Zambésia, a Renamo enveredou por uma marcha juntamente com ciclistas partindo do bairro Chuabudeme e puderam aqui percorrer algumas artérias da cidade de Kilimane, passando mensagens do seu partido e sobretudo cabeça de lista, acompanhado do mandatário do partido, Venace Mundelane, que é o nível de Kilimane, passaram deixando suas mensagens para que a população vote no seu partido e também no seu candidato presidencial, de modo que Moçambique mude. Esta é a tônica de fundo. Uma Zambésia sustentável e uma Zambésia resiliente. Nós tivemos o grande privilégio de receber o grande filho de Moçambique, o presidente da Renamo, o general, o Suf Momad, que veio a Kilimane para dizer Zambésia, nós, a Renamo, está convosco. A Renamo conta com a Zambésia. Por isso, hoje é um dia de esperança, é um dia de muita vivacidade. Como pode ver, toda esta juventude. Pensa, sonha, está cansada deste regime. Pugna pela mudança. A vinda de O Suf Momad à província é sinal inequívoco do compromisso que o partido tem e afirma que o resultado positivo de que está convencido poder alcançar no dia 15 de outubro será de todos. Por isso, eles correm conosco, andam de bicicleta conosco e estão dispostos a levar-nos à vitória. Porque a vitória da Renamo é a vitória deles. A vitória deles é a vitória da Renamo. Por isso, estamos com o Suf Momad, estamos com a Renamo, mas, fundamentalmente, estamos com a Zambésia. Manuel de Araújo, Venacio Mondelani e seus seguidores continuaram a pedalada que seguiu quase a totalidade das avenidas da cidade de Curimano.